Música Eu iniciei a vontade, digamos assim, de ser um realizador, mesmo antes de saber o que era ser um realizador, um cineasta, um produtor, foi ir assistindo filmes, principalmente os filmes que minha mãe me levava nas férias, então isso foi criando uma vontade de saber como é que aquilo se realizava, como é que alguém produziria um filme, como é que eles faziam aquelas cenas de explosão, como é que alguém dava um soco sem machucar, então acabou que por esse interesse eu comecei a buscar como é que você poderia criar uma obra daquela, um filme. E o que foi marcante, que na época que eu estudava, em colégio público aqui do DF, teve um ano, eu não lembro exatamente qual foi, de série, que toda sexta-feira do mês via uma equipe, um grupo, fechava uma sala, e deixava ela toda escura, e trazia um projetor, se eu não me engano um projetor de 16mm, e eles exibiam para uma turma, eles faziam várias exibições durante o Matutino, o Vespuertino, e exibiam curtas e depois um longa, ou média, né? E nesse dia que foi marcante, foi a primeira vez que eu entrei, digamos assim, num ambiente cinematográfico, de cinema, de exibição de cinema, que eles exibiram alguns curtas de animação e exibiram o filme encurralado, né? Do Spielberg. Eu tinha provavelmente uns 12, 11 anos, e foi marcante, porque era um filme de suspense, era um filme tenso, e eu lembro de ter ficado, ó, uma hora e vinte, que deve durar o filme, acho que ele durou uns setenta e poucos minutos, de ter ficado prestando atenção, assim, nossa, como é que isso mexeu tanto comigo, né? E foi a primeira vez que eu tive uma sensação que a gente tem dentro de uma sala de cinema. Depois, com o passar dos anos, eu fui assistindo filmes no cinema, indo sozinho, e tive aquela mesma sensação, mas, assim, um aprendizado, digamos assim, do que seria uma sala de cinema, da importância de uma exibição, foi nesse momento. Terminando o ensino médio, eu já era fã de cinema, era cinéfilo, assistia filme todo final de semana, alugava filmes, e eu queria saber, assim, será que tem alguém em Brasília que produz? Será que tem alguém que também faça filmes? Que eu nunca tinha assistido um filme de Brasília. Eu tinha assistido curtas, porque já existe o Festival de Brasília, mas nunca tinha assistido longa, e isso me instigava também. E aí eu fui atrás pesquisando e acabei encontrando o cinema do Afonso Brasa. E, coincidentemente, era um ano que ele ia lançar um filme, tinham cartazes dele, se eu não me engano, no Cine Carim, ou ali no Koniki, e eu fiquei, nossa, era um filme de Brasília, porque era um dos dizeres, né? Um filme de Brasília, Inferno no Gama, se eu não me engano, era o Inferno no Gama, e eu fiquei curioso, eu falei, quem é essa pessoa? E eu fui atrás, eu perguntei na loja que estava o cartaz, quem era aquele realizador? Ele falou, olha, ele passa aqui de vez em quando. E nessa época, coincidentemente, eu fui na exibição e vi aquela figura, porque ele usava a roupa de bombeiro, ele ia sempre com a maleta dele, e eu fui perguntar para ele, eu falei, nossa, que bom que existe alguém em Brasília realizando. E eu falei, como é que a gente pode iniciar isso, de querer produzir? Ele falou, se você tem vontade, você vai atrás, você vai realizar do jeito que você, com os equipamentos que você tem, com a turma que você tem. E isso ficou marcado, eu falei, olha só, a pessoa realiza sem ter as condições que de repente eu lia nas revistas, de filmes milionários, etc. E eu fui atrás disso. Com o passar dos anos, provavelmente eu devia ter uns 18 anos, eu vi no jornal uma oficina sobre produção audiovisual, na verdade era uma oficina de áudio e vídeo, não, de imagem e som, e fui atrás para realizar. Era uma oficina que um diretor daqui de Brasília, o Roberto Ballerini, ele moldou e tinha feito duas vezes e eu fui fazer essa segunda vez. E foi quando eu encontrei a pessoa que eu trabalho até hoje, que é o Gustavo Serrati, que vai dar a sua oficina comigo também na Mostra Cinema BO. E a gente começou a produzir a partir disso. O Gustavo já produzia, é bem interessante que ele produzia onde ele morava, no condomínio dele. E eu produzia também na minha casa, com amigos, com familiares, pequenas produções, pequenos curtas, e tudo em VHSC, que era o equipamento que a gente tinha. E a partir disso, dessa oficina, a gente começou a pensar em produzir curtas, juntando algumas pessoas da oficina do Ballerini. O Ballerini participou de algumas produções e nas demais ele deixou a gente livre. E foi a primeira vez que era uma oficina de um mês, se eu não me engano, ou um pouco mais de um mês, que eu vi que também tinham pessoas em Brasília realizando. Em 2008, eu fui chamado para trabalhar de um festival que estava iniciando, no Brasil, no caso, que era o Festival Internacional de Filmes Curtíssimos. É um festival diferenciado porque ele foca em filmes de até 3 minutos. Então, assim, fora do mercado nacional, existe uma realidade de produção para esse conteúdo de até 3 minutos, voltado para a internet ou não, muito ampla. E, assim, o festival aglomera filmes do mundo todo. E, a partir disso, quando ele se instalou em Brasília, o festival trouxe uma proposta de criar oficinas, oficinas de audiovisual voltadas para estudantes do ensino médio. No caso, o foco era ensino médio público, do DF. E o grande barato é que a Mostra do Cinema BO agora também vai atribuir essa oficina junto com o festival, também com estudantes do ensino médio, de escolas públicas. E eles querem trazer um pouco da realidade do que é produzido, o audiovisual. E eu acho isso um grande mérito da Mostra, justamente por quê? Por pegar jovens, que a gente, normalmente, eu estudei em colégio público, não temos o audiovisual em si inserido nas matérias de artes. Nas escolas, aqui em Brasília, a gente tem as escolas-parques, não tem o audiovisual. A gente tem diversas outras tarefas artísticas, mas o audiovisual dificilmente era introduzido por um professor. Eu acho sempre importante ter um local de exibição, um local que possa pegar variadas produções, de qualquer gênero, qualquer estilo, qualquer orçamento, e exibir. O mais importante, quando você produz, é querer exibir o seu conteúdo. E você ter um local, um espaço bacana, um período bacana, uma divulgação bacana, e, de repente, você conseguir exibir o seu produto ali, é extremamente importante. Seja o seu produto que custou 100 reais, seja o seu produto que custou 1 milhão de reais. Vai ter um público, vai ter uma... Só de ter um público e ter a resposta do público, um público diferenciado, um público que não te conhece, e você pode exibir o seu projeto lá. Você vai ter essa resposta do público. E, assim, ter uma amostra, em Brasília, principalmente, que carece de eventos cinematográficos, eventos audiovisuais, voltado para o pequeno realizador, voltado para o grande realizador, Brasília, como uma grande produtora de conteúdo, de audiovisual, precisava de ter mais um festival, uma amostra. Então, assim, a amostra de cinema B.O., essa focada em baixo orçamento, é mais importante ainda. Por quê? Porque está focado num nicho que, normalmente, não se exibe, que é o baixo orçamento. Essas pessoas ficam perdidas num universo gigantesco de produtores, de realizadores, como eu falei, de grandes realizadores, grandes orçamentos, pequenos orçamentos, a imensidão de uma internet, mas você foca. Você pega vários filmes de variadas situações, variados lugares, variados estados, variados nichos, coloca num festival de três dias e exibe, a resposta do público vai ser assim, já é diferente. Porque se um público que vai atrás disso, ele já está querendo ver algo diferente. Talvez ele esteja acostumado a esse tipo de experiência, porque Brasília carece disso. Então, assim, você ter um festival que foca em um tipo de nicho, como é o caso do cinema B.O., é de extrema importância, ainda mais em Brasília. O que é o caso do cinema B.O. O que é o caso do cinema B.O.